É, o cabelo do notebook tá no meu colo pra parecer melhor e o sonho. Senhor, gente, hoje não acredita o que eu vou estar aqui. Eu sou um amigo, eu saí da carreira de TV, então, quem abordou o vídeo, eu sou assinado no canal dela. Quem abordou o vídeo, ela recebeu um comentário em que hora dá. Depois que ela botou o vídeo, eu vou botar na descrição do vídeo o nome da pessoa que fez esse comentário. Entendeu? Então, ela botou assim pra carreira de TV. Ela botou assim a sua cabeça de novo. Ela mostrou a mãe dela. Pô, cara. Esse é isso. Triste. O que está pensando. Da linda. Que sabe. Tá. Eu vou no YouTube. Eu sabotei. Eu sabotei, tá. O desabastro. Na carreira de TV. Eu não assisto. Eu não assisto. Não assisto nenhum YouTube. Eu sou esse clipe. Tá bom? E as meninas não dê culpa. Tá bom? Entendeu? E quem é esse comentário pensa antes de botar um comentário de si. Entendeu? De um. Isso é isso. Tchau. Tchau. Tchau.